Olá os amigos que acessam o canal que é hoje vamos ver o quanto uma empresa economiza com o c6 bank mei que é a conta de empresa na sua conta de empresa c6 mei pix grátis ilimitado vamos dar uma olhadinha Olá você sabia não você sabe é mas sempre vale a pena mostrar na prática como a conta c6 mei gera economia no seu negócio em 2022 seu negócio já economizou 261 reais em tarifas ao não pagar nada por fazer nove transferências via pix e e sabe porquê dessa economia porque no c6 bank você pode fazer transferências ilimitadas via pix para qualquer banco totalmente sem tarifas então a questão até mais time do c6 bank a gente é bem interessante né porque você tem uma conta de microempreendedor não a conta mei gratuita cartão de crédito gratuito tem máquina tem pix tem que que se troca o pix saque tem que se parcelado tem muita coisa a conta do banco c6 ainda pode ter o cartão colorido você que escolhe a cor lá tem muitas opções o banco c6 tanto na conta pessoa física é muito bom e a conta pessoa jurídica que a conta de empresa ela ficou muito parecida com a conta pessoa física porque todos os serviços que tinha lá foi trazido para conta c6 mei né tem tudo tem loja é muita coisa cheque especial tudo sem pagar nada os outros bancos é caro para ter uma conta digital principalmente uma conta de empresa e principalmente meio que o meio precisa ter economias é os bancos bancos físicos que você nem tente porque é caro tem que estar pagando aquelas taxas aí você ter sua máquina particular você comprando no meu link a máquina do PagSeguro qualquer uma das seis que você comprar vai lhe ajudar no seu comércio e você também ou comprando uma máquina do mercado pago que tem quatro são máquinas que você tem uma liberdade total sem pagar tarifa com a sua conta de c6 bank você você vai decolar vai economizar muito na sua empresa e vai ser excelente para o seu negócio essa é espero que meu vídeo tenha ajudado vocês eu já tenho muito tempo desde que lançou a conta eu tenho eu adoro minhas contas do c6 bank show de bola adoro tudo que eu tenho com eles é um banco que eu dou nota mil para esse banco o banco que eu mais gosto então vamos lá eu tenho um parceria com o PagSeguro quem quiser fazer alguma máquina do PagSeguro é só acessar os links que eu deixo no canal e executar sua compra ser feliz Moderninha Smart 2 com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G Moderninha esse é Moderninha Smart 2 da Moderninha X são seis máquinas deixe o link do Mercado Pago Point Smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G nesse link você pode comprar Android que é essa que eu falei ou qualquer uma das outras que são quatro máquinas é só você escolher a comprar uma máquina e comprar ela vai ter uma rede de cobregada a todo mundo comprar máquinas tanto para segurando ele quando compra do Mercado Pago agradeço muito você comprando as máquinas de empresa lembrando que você vai ter que abrir a conta uma conta no PagSeguro ontem mesmo eu vendi máquina física é Mercado Pago Point 2 para um dono de uma peixaria ele vem aqui a gente fez o cadastro dele que eu não tinha vendi a máquina é parei a máquina com aplicativo deixei tudo pronto já eu passei o cartão de teste ele saiu daqui vibrando pulando no pessoal e é isso gente eu faço isso sempre aqui é muito bom muito importante ter a máquina porque que tem um negócio não importa o tamanho pequenininho pequeno mediano médio ou grande precisa da máquina tchau tchau um abraço comentem e eu peço a vocês que vejam os comerciais quando você vê o comercial se ajuda o canal se inscreve no canal embaixo do vídeo dá um joizinho como comenta as coisas ainda tão difícil né para o comércio para o meio então vamos em frente que coisas vai acontecendo tchau tchau um grande abraço a vocês Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Odin o vídeo é informativo para quem tem celular da Samsung você pode cadastrar o seu C6 Bank no Samsung Pay cadastre o seu cartão C6 Bank e pague com o celular que é para você pagar através do NFC de celular Olá o Odin a gente com a praticidade do Samsung Pay para pagar suas compras no débito ou no crédito com o seu celular sem precisar usar o seu cartão físico cadastre o seu cartão do C6 Bank em poucos passos aí como fazer primeiro acesse o app do C6 Bank e no menu principal toque em cartões 2 depois toque em Samsung Pay e siga os passos 3 você vai poder fazer pagamentos com o seu celular sem precisar do cartão da carteira e veja como é fácil e seguro utilizar o seu C6 Bank primeiro deslize o dedo na tela do seu celular de baixo para cima na tela de bloqueio ou de início 2 selecione cartão C6 Bank e que faça autenticação por reconhecimento facial digital ou sem 3 aproxima o aparelho celular da maquininha e pronto o pagamento feito 3 aproxima o aparelho celular da maquininha e pronto pagamento feito até mais time C6 Bank é bem fácil de fazer se eu não me engano o cartão do C6 já pode também ser colocado na carteira do Google Pay né também parece que pode se eu não me engano Então é isso aí gente o vídeo é informativo eu tenho parceria com o pagseguro quem quiser alguma máquina para que segure só acessar os links que eu deixo no canal executar sua compra ser feliz Moderninha Smart 2 com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G Moderninha X também eu deixo o link do mercado e eu também deixo o link do eu deixo o código né para você poder abrir a sua conta do Cicobi com esse código você pode abrir a conta física e de empresa ou pode abrir uma ou outra você que escolhe qual você você quer você quer abrir as duas como abrir as duas lá tem cartão de crédito gratuito é bom a conta é boa gostei eu não sei se ainda tá promoção de você pagar